Tá começando a Donizete Pantera Campi, etapa de João Neiva. Rola a bola por aqui em João Neiva, tá valendo, é o primeiro jogo. Vai bater pro gol, faz o corte, a defesa chegou de novo, bateu! Gol! Ítalo! Pois é, o que falávamos também, né? A Donizete Pantera Campi veio pra isso, resgatando o futebol raiz, antigamente, década de 90, até início dos anos 2000, a gente via muitas crianças pela rua, nos campos pelados, de terra mesmo batida, e isso foi perdendo um pouquinho essa tradição, esse encanto, e a Donizete Pantera Campi realmente vem para resgatar isso no futebol. A nossa ideia é essa, tirar essas crianças de um pouco de só free five, essas coisas, né? Colocar eles um pouco mais no mundo nosso, antigo, né? No futebol, correr atrás da bola, isso aí é uma satisfação muito grande. E hoje eu tô vendo muitos jovens aqui, muitas crianças, isso pra nós, Pantera Campi, é uma satisfação muito grande. E essas parcerias com o governo do estado, com o deputado Vandinho Leite, possibilitam que a gente possa trazer, né, pra nossa cidade de João Neiva, um evento bacana como esse, que é o Donizete Pantera Campi. Então eu quero agradecer ao nosso governador Renato Casagrande, e ao deputado que mais ajuda a cidade de João Neiva, que é o nosso amigo deputado Vandinho Leite. Os valores do esporte, como ética, disciplina, trabalho e equipe, ajuda muito a formar essa garotada que tá aqui. Então esse trabalho que você tem feito aí com o Márcio, no Espírito Santo, é importante, imprescindível. E nós, agentes públicos, temos que dar oportunidade, ou dar o apoio pra viabilizar, né? Das boas-vindas ao nosso grande amigo, o Donizete, que tem deixado um legado, deixou um legado como profissional do futebol, e está construindo também um legado como participante dos projetos sociais. Então a gente é muito grato pelo seu ato, né, de fazer a doação da camisa e das bolas, pra que seja permitido à Pestalozzi arrecadar recursos, que serão muito, muito bem empregados. Então, vamos lá.